Onde o senhor estudou, deputado? Eu estudei na escola classe 12 primária, lá no Taruvaz, estudei na escola Parque, na escola Técnica Federal, no colégio Estadual de Cachoeira. Foram escolas públicas? Tudo escola pública, na escola Técnica do Comércio, onde eu terminei o curso de administração, nível técnico, estudei na escola de engenharia de agrimensura, estudei, fiz faculdade de Direito em Pelforto, onde me diplomei. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti